A Operação Oros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, chega ao seu terceiro ano de atuação no combate ao crime nas fronteiras e divisas do país, movimentando mais de mil operadores de segurança por dia. O trabalho integrado impediu um rombo de R$ 762 milhões aos cofres públicos do Brasil e causou prejuízo aos criminosos de cerca de R$ 5,6 bilhões. Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, houve um avanço no controle das fronteiras brasileiras. Nesses três anos, foram investidos mais de R$ 270 milhões em operações, capacitação de efetivo e equipamentos para intensificar a atuação das forças de segurança em quase 17 mil quilômetros de fronteiras do Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.